Pessoal, vamos falar sobre o aumento na compra de armas e na importação de armas também no Brasil. É uma boa notícia, finalmente. Essas notícias foram sugeridas por Eduardo Lima e Danilo Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é lógico, a imprensa tradicional socialista está aqui arrancando a calcinha pela cabeça. Ai, meu Deus, a capacidade de se defender, isso melhora a sociedade como um todo. Você passa a ter uma sociedade mais coesa, mais capaz de resistir a governos tirânicos. No final das contas, outras pessoas terem armas ajuda na sua segurança. Então, o pessoal está chorando aqui que não que aumentou o número de armas importadas, não sei o que lá. Vem aumentando desde 2017 as importações, subiram não sei quantos por cento e coisa e tal. E, principalmente, compras crescem mais de 2 mil por cento e o Brasil já importa mais armas do que lápis. É, é uma comparação idiota. Depois ele fala aqui, não, passar roupa, bicicleta ou lápis, não sei o que lá. Como se isso tivesse alguma lógica, né? É lógico que o Brasil não importa tantas roupas, bicicletas ou lápis, porque o Brasil é um grande produtor desses produtos, né? Então não precisa importar isso. Já armas, devido a anos e anos de sucateamento da indústria nacional, a gente tem poucas fábricas de armas no Brasil, de forma que o pessoal tem muita tendência, sim, de importar armas, né? E mostra aqui que a principal origem das importações é a Glock, que é da Áustria, né? Ou seja, 80% das armas compradas foram da Glock da Áustria. E o resto foi dos Estados Unidos, 15,4%. O resto tem alguns outros lugares aqui, mas aí é pouca coisa, né? Ou seja, no final das contas é isso daí. Isso aqui só mostra o absurdo que foi esse tempo todo do Estatuto do Desarmamento que acabou sucateando a indústria nacional de armas. E aí, realmente, você tem produções nacionais de armas, tem armas boas no Brasil, mas no final das contas, pra você ter uma coisa de mais qualidade, realmente importar passa a ser uma coisa interessante, né? E aqui tá o Globo também. Chorando pelo aumento de número de armas na mão de civis, então, o Brasil dobrou o número de armas na mão de civis em apenas 3 anos, né? Em 2017 tinha 638 mil armas, né? E foi pra 1.280.000 armas. Então, realmente, aumentou aí, dobrou o número de armas, excelente isso, uma boa medida. Como eu falei, isso é segurança não só pra pessoa que tem arma, como acaba sendo mais segurança para todas as pessoas da sociedade. Uma pessoa armada, ela acaba defendendo a sociedade em si. Bom, então, aí lógico, né? Mas como você pode esperar, como é da Globo, eles tinham que jogar mais, né? Coisa e tal. E, não, e o Brasil aumentou o número de mortes violentas, não sei o que lá. É, teve um aumento de 5% em plena pandemia, após dois anos de queda e coisa e tal. É, e provavelmente foi por causa da pandemia, né? A pandemia que fez com que aumentasse as mortes violentas e coisa e tal. Inclusive, eles falam aqui que, em grande parte, o grande parte desse aumento das mortes violentas aconteceu no Ceará. E por quê? Porque teve greve da polícia no Ceará. Lembra aquele caso lá da retroescavadeira do Cid Gomes e coisa e tal? Que o cara tentou entrar na coisa... Então, aquela época toda, aquela confusão toda que teve. Naquele momento teve um número grande de mortes lá no Ceará, uma briga grande lá. E aí, o que aconteceu também? A maior parte é... Ele continua aqui. Depois disso, esse foi o principal fator. Além disso, teve muita guerra de gangue ao longo de 2020, né? E aí, ou seja, embora eles tenham usado, colocado essa notícia para dizer que aumento de armamento foi ruim, no final das contas, você vê que não faz diferença nenhuma. Porque esse aumento de armamento aqui, se não foi pela pandemia, não foi pela questão lá do Ceará, é por guerra de gangue. E guerra de gangue, meu amigo, eles não usam armas legalizadas. Pode ficar tranquilo que não afeta em nada para eles esse negócio de a importação de armas. Você acha que é isso mesmo? O Comando Vermelho vai importar arma para ele usar aqui? Não, meu amigo, ele vai trazer as armas aí malocadas a tudo, não vai estar nesses números que aparecem aqui, né? Então, ou seja, só mostra o absurdo que é essa história. É lógico que a esquerda, a mídia tradicional socialista, ia chorar pra caramba. Não, que aumentou 5% a violência. Até que se você olhar, dobrou o número de armas e aumentou só 5% a violência, isso é mais um sinal de que armas seriam seguras. Embora, no final das contas, o que a gente vê aqui é ao contrário. O que levou ao aumento de violência não teve nada a ver com as armas em si. Provavelmente, nos lugares mais armados, a violência não aumentou. Aumentou no Nordeste, como eles falam aqui, principalmente devido à guerra de gangue, né? Enfim. Ah, é lógico. Entre os prediletores de letalidade, não é possível esquecer o crescimento expressivo do número de armas em circulação, pontuam os autores. Eles não iam deixar de pontuar isso, né? Embora não tenha nada que indique esse tipo de coisa. Enfim, é muito bacana essa ideia. É muito bom ver que o pessoal está realmente correndo atrás de ter sua arma. Até porque, todo mundo está sabendo que, neste momento, com Bolsonaro no poder, a chance de você conseguir comprar uma arma é significativamente maior do que em outro momento. Então, vamos supor, né? Eu acho muito pouco provável que Bolsonaro não ganhe em 2022. Mas, vamos supor que ele não ganhe entre qualquer outra pessoa que entrar. Vocês sabem, aqui no Brasil, todos os demais políticos são contra armamento. Então, você pode esperar que, se não for Bolsonaro em 2022, quem quer que seja vai dificultar você de ter arma. Vai usar isso como uma bandeira. Se for o Lula, ele já falou, já deu a dica, já falou que vai tirar essas armas todas da população. Mas o Lula não tem chance. O Lula é só a bravata mesmo, só está sendo usado pelo pessoal do PSDB para tentar minar Bolsonaro. Mas, no final das contas, ele não tem chance. Agora, qualquer outra pessoa que entrar. Se entrar o pessoal do PSDB também, meu amigo, é centro-esquerda. MBL? MBL vai querer proibir a arma também. No final das contas, esquece. É muito bom aproveitar. A gente tem agora aqui o final do ano de 2021. Temos no ano de 2022. Você não tem garantia nenhuma de que vai estar tão fácil assim comprar arma em 2023. Então, se você tem uma graninha aí sobrando, se você tem interesse em ter arma, seria uma ótima pedida você começar esse processo. Agora, o processo leva algum tempo, tá? Pra ter as licenças todas e coisa e tal. Você não precisa importar arma. Dá pra comprar arma nacional mesmo. Mas só o processo de você ter a posse da arma e coisa e tal leva um tempo. É bom a gente correr atrás disso daí enquanto a gente tem um ambiente favorável. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.